Então, vocês não vão fazer nada para vocês serem aprovados, nem por mim. Essa é outra coisa importante que eu queria fazer parte desse curso. Este tipo de aprendizado que eu estou passando para vocês, ele não pode ter um elemento disciplinar. Ou seja, ter aqui um regulamento, ter horários, ter exercícios, ter nota, ter julgamento, não pode ser assim. Então, isso tudo, vamos dizer, esse é o aparato didático que você usa para treinar crianças. Isso não faz parte da educação, faz parte da instrução. Instrução é você treinar pessoas para que elas façam as mesmas coisas, todas igualzinhas. Então, por exemplo, ginástica, todo mundo faz o mesmo movimento, não é assim? Música, todo mundo vai tocar a mesma nota na hora que eu mandar, não é assim? Então, este aprendizado é essencial, mas essencial na infância. À medida que o ensinamento vai indo na direção, vamos dizer, de uma atividade intelectual mais diferenciada, os indivíduos têm que ter toda a iniciativa, eles têm que ficar livres para fazer do jeito que eles quiserem. O professor só pode sugerir as coisas, ele não pode mandar fazer nada. Está entendendo? Então, quer dizer, qual é o controle que o professor tem sobre o conjunto dos alunos? Ele tem algum controle, mas é um controle sutil. Se eu comparo com você pintar um céu na aquarela. Você já sabe quando, já viu o pintor da aquarela pintar um céu? Você vai pintar com óleo, você dá pincelado, pincelado, desenha a nuvem, etc. Na aquarela não dá para fazer isso. Você molha o papel, joga duas gotas de tinta azul e fica fazendo assim, até formar mais ou menos as nuvens. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Se não dá, você joga o papel fora e faz de novo. Todos os pintores da aquarela fazem assim. Então, é este, vamos dizer, neste nível, que já é propriamente universitário, o controle que você tem sobre os alunos é assim. Se você introduzir mais elementos disciplinares, a coisa não funciona. Porque daí, o centro do negócio se torna o quê? A autoridade do professor. Quer dizer, não ensino, nem instrução, a autoridade do professor é tudo. Você tem que fazer o que ele mandar. Não é assim? Então, não tem outro modelo para você copiar. Você vai na escola de ginástica, você vai olhar o quê? O que o professor está fazendo. Não é o que o aluno do lado está fazendo. A gente vai fazer igualzinho a ele. Ele vai treinar até ficar igualzinho. Não é assim? Então, no caso aqui, a autoridade do professor não é tudo. Porque ele está se reportando a autoridades que são infinitamente superiores a ele. Autoridade da cultura como um todo. E é isso que eu estou tentando remeter a vocês. Está entendendo? Então, isso quer dizer que não é uma autoridade de tipo administrativo ou disciplinar. Realmente não é. Não é isso? É a autoridade da verdade, da beleza, do bem, etc, etc. Então, a ideia é desenvolver um senso de amor por essas coisas superiores. Não de imitação do professor, porque o professor só representa isso muito parcialmente. Ele representa uma qualidade, que é a qualidade pessoal dele, que necessariamente vai estar infinitamente abaixo de tudo isso que eu estou mostrando. Por isso que não se pode treinar pessoas para a atividade intelectual mediante um ensino disciplinar. Não dá para fazer isso. E se tentar fazer, você vai criar uma deformidade que eu não queira saber. Porque se você introduz muito elemento disciplinar, então você está copiando algum modelo de educação que não é este. que é ou o ensino primário, ou do ensino religioso, doutrinação religiosa, ou doutrinação partidária, ou é uma seita, sociedade secreta. É um desses, de bom, todas essas coisas são necessárias, elas existem, mas o que nós estamos fazendo aqui não é nada disso, é outra coisa. É a preparação de intelectuais de grande porte. Portanto, os alunos têm que ser deixados livres. Então, eu sugiro exercícios. Eu não vou fiscalizar se ninguém está fazendo exercícios. Por quê? Se o cara não fizer, ele não quer fazer. E se ele não quer fazer, quer dizer que ele não serve para isso. Você está entendendo? Você não pode forçar o sujeito a entrar dentro disso. Se você forçar, você está fazendo mais um farsante, não vai funcionar. Só vai funcionar aquilo que vem realmente do coração. Quer dizer, o cara tem vocação, ele quer aquilo, e se ele quer desesperadamente aquilo, ele fala, então eu te ajudo a fazer. E se você quer só um pouquinho, fala, bom, então tu fica aí, mas depois tu vai embora. Eu não vou te expulsar, você vai embora sozinho. Está entendendo? E se você realmente não quer dizer, bom, então o que você está fazendo aqui, pô? Ah, não, tem uma garotinha legal, filho de prata... Então, se é para fazer uma coisa séria, então você não pode empurrar as pessoas para isso. Também você não pode expulsá-las, porque você não sabe. E se tiver um aluno, você fica muito burro e tal. Você não sabe onde está a inteligência dele e se ela pode aparecer amanhã. Às vezes tem uns alunos que fazem umas perguntas idiotas e os outros ficam impacientes. Eu digo, eu não sei quem é ele, você está entendendo? O cara pode ser um gênio, está ali escondido, então vamos esperar para ver. Você fala, eu vou te passar aqui as técnicas, as dicas, etc, etc, e você vai se virar com isso. Isso é tudo o que você tem. Não precisa de mais nada, não precisa de um guiamento, não precisa de um chefe, porque nem eu estou te guiando. Eu estou apenas te dando um instrumento na sua mão. E eu não posso fazer mais do que isso. Se eu pudesse fazer mais do que isso, eu precisaria introduzir nesses cursos e no seminário de filosofia um elemento disciplinar. Eu já expliquei para vocês que não funciona nessas coisas. Você não vai encontrar nenhum grande ensinamento, nenhum grande modelo de florescimento intelectual basado em disciplina. E alguém estava conversando com o Silvio, falava, você pega aquele grupo do Marcos Weber, era apenas um grupo de amigos, sentava lá, abriu a garrafa de vinho e ficava falando. Sem disciplina, nenhum tinha chefe. É assim que se faz. No Rio de Janeiro, nós fizemos com os alunos meus, uma pesquisa sobre os intelectuais que entraram em ação, que entraram no cenário brasileiro nos anos 30, que foi uma época de um brilho excepcional. E, sabendo que não existia ensino universitário, nem coisa nenhuma, nós perguntamos para ele, como vocês aprenderam? E a resposta era unânima, contatos pessoais, amizades. Então, o sujeito saia do interior, ia para o Rio de Janeiro, conhecia escritores, artistas mais qualificados, fazia amizade com os caras, participava das conversas, estava e ia aprendendo. Quer dizer, sabia comparar aquilo que ele estava fazendo com o que outros estavam fazendo. E manter o nível. E todos deram a mesma resposta. Quer dizer, é o círculo de contatos pessoais, é a base da aprendizagem. Daí eu vi que isso é norma em qualquer época onde houve um florescimento intelectual. Quer dizer, realmente não é um ensino formal que vai dar isto. Não é um elemento a mais que tem. Então, aqui nós não podemos nem ser, vamos dizer, uma escola no sentido disciplinar da coisa, e também não podemos ser um círculo de amigos apenas. Nós temos que ser uma coisa intermediária. Não podemos ser um círculo de amigos por quê? Porque vocês não têm o meu nível de conhecimento e de experiência. Então, estão separados de mim por um fator idade. Eu tenho 30 anos, no mínimo, 30 anos a mais do que vocês. Então, não dá. Não é a convivência igual, por assim dizer. Mas também não é uma hierarquia disciplinar. Ela tem que fazer um meio a meio, uma tensão. E eu ainda estou aprendendo como é que se administra isso. Cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Quer dizer, o intercâmbio, assim, do mesmo nível, eu só tive com o Bruno Toletino. Tive com mais ninguém. No Brasil. No mesmo lugar, eu tive com outras pessoas. Então, eu falei, bom, ali a gente aprendia com o outro. Mas era uma coisa maravilhosa. Cada vez que conversavam, a gente saía sabendo mil coisas a mais. Mas ninguém está me ensinando para ninguém. Então, troca. E garante, isso funciona muito mais. Mas para isso, você precisa ter um certo nível, um mais ou menos uniforme.